Alô, meu nome é Fabiano Cafuri e eu estou aqui para dizer que o ano começou e é claro que o canal Cubo vem cheio de novidades para todos nós e vai começar o nosso novo programa chamado No Rolê de Hoje. São entrevistas, gastronomia, lugares incríveis que eu vou estar aqui mostrando para vocês para a gente dar esse rolezinho junto. Então fica ligado, se inscreve no YouTube no nosso canal, ativa o sininho, se inscreve no Instagram. Eu vou deixar todos os links aqui embaixo desse vídeo para você não perder nada. Então vem com a gente para o Rolê de Hoje. Beijo e até já!